Quase 30 mil proprietários de veículos em Sorocaba foram notificados porque ainda não pagaram o IPVA 2022. Deixa eu ver com o Marcos de Pato o que é que ele tem de informação em relação a isto. Oi, Pato, você tá por aí na redação? Boa tarde. Tô por aqui, Barazal. Boa tarde, muito boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Pois é, Barazal, quase então aí 30 mil proprietários de veículos estão em débito com o IPVA 2022. Isso aí vai gerar uma notificação, um valor total de R$ 34.669.000 para esses 29.880 proprietários que não fizeram aí o pagamento, que não quitaram essa dívida do IPVA 2022. Esse débito que não foi quitado no prazo de 30 dias, que não for quitado no caso e não for apresentada uma justificativa, uma defesa, ele vai, a pessoa, o proprietário do veículo vai ser inscrito no CADIN, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais e também na dívida ativa do Estado. Só pra gente explicar, né, Barazal, esse valor aí, os recursos dos impostos, eles são investidos pelo governo em obras de infraestrutura e também em serviços aí pra área de saúde e educação. Em todo o Estado, pra gente ter uma ideia, né, a gente falou de Sorocaba, 34 mil proprietários que não quitaram aí o IPVA 2022. Em todo o Estado, esse número aí chega a quase 1 milhão e meio de pessoas, de proprietários de veículos que não fizeram o acerto dessa dívida. Um valor aí que chega a quase 1,7 bilhão de reais. É muito dinheiro, né, um valor muito grande. E um número muito alto de pessoas também, de proprietários de veículos que não quitaram essa dívida. Olha, segundo uma estimativa de uma startup de tecnologia e pagamentos de despesas com veículos, olha, pra gente ter uma ideia, o aumento desse valor do IPVA 2023 deve ser reajustado, viu, Barazal? Em 10%, essa é a estimativa dessa startup, ou seja, o valor vai subir 10%. Muita gente já não conseguindo quitar esse valor, como a gente pôde ver aí por essas informações de 2022. E esse número provavelmente deve aumentar, então, em 2023, segundo essa estimativa feita pela startup. É um número muito alto, não é mesmo, Barazal? É, tudo aumenta, né? Tudo aumenta, não tem jeito. Obrigado, Pato, pelas suas informações. Obrigado, Pato, pelas suas informações.